A gente vai deixar o saco para vocês e recolher o reciclável e vaso de plantas, essas coisas que tu tem dentro de casa? Não. Não? Orientações que podem salvar vidas. Os mutirões técnicos estão sendo realizados por agentes das secretarias municipais de saúde, meio ambiente, viação e obras. Os profissionais vão até as casas, repassam os cuidados para evitar criadouros, além de entregar panfletos e sacos para que os materiais sejam recolhidos. O trabalho também conta com o apoio do exército de Francisco Beltrão. O estado do Paraná está em alerta amarela, a gente já tem 24 municípios com epidemias, mais de 7.600 casos confirmados de dengue e a gente não quer novamente essa realidade de epidemia para Francisco Beltrão, que já viveu isso em 2011 e 2012. Francisco Beltrão não possui nenhum caso confirmado de dengue até agora em 2020. Apenas nove notificações registradas neste início de ano. O problema é que o índice de infestação do mosquito transmissor está bem alto, segundo o último levantamento realizado na metade do mês. O valor ficou em 5,7%. Isso significa que a cada 10 casas, mais de 5 foram encontrados focos da doença. O valor também está bem acima do que é preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de até 0,9%. De acordo com o setor de endemias, os principais focos estão em pratos de vasos, cisternas, bebedouros, materiais recicláveis e até vasos sanitários descartados de forma irregular. De todos os focos localizados, somente 2,5% estão em terrenos baldios. Os mutirões seguem até o final de fevereiro, passando por todas as residências do perímetro urbano do município. Além disso, as equipes de coletas vão passar nas casas, recolhendo os materiais que precisam ser separados pelos moradores. Em casos de móveis, galhos e restos de construção, os moradores deverão levar até o ponto de descarte, ao lado da PR-566, na saída para Itapejara do Oeste. Esse ponto ficará disponível até o dia, o final dos mutirões, que é em torno do dia 20, 21 de fevereiro, de segunda a sexta, da 1 da tarde, às 8 da noite, nos sábados, das 8 da manhã, às 4 da tarde. A dona de casa, Camila Montanari, recebeu a visita dos agentes e sabe da importância dos cuidados. Nós sempre cuidamos, até falei para ela da água do cachorro, que ele tem bastante, ele todo dia, ele troca. A água da piscina, a gente colocou domingo, hoje eu já vou tirar, aproveitar para lá lavar meus tapetes com a água. Não dá para arriscar, né? É, não dá para deixar, ainda mais com duas crianças, é complicado. Na casa da dona Jacira, tudo em dia. Segundo ela, é porque a família sempre está em alerta por aqui. Se tiver qualquer copinho com água, qualquer coisa, a gente sempre cuida, né? Tenta virar, tenta deixar sempre fora, tudo bonitinho, arrumadinho, né? Esse valor de 5,7 na infestação do mosquito, preocupa? Preocupa, né? Bastante.